Nossa reportagem hoje conversa com Oswaldo Martins. Oswaldo, hoje juntamente com a sua equipe, o grupo, passando hoje por palestra muito importante de motivação para toda a equipe. Bom dia a todos do Sertão Paraíba. Hoje, eu sabendo da história deste rapaz Edilson Jesus, que é uma história de superação, de motivação. Então, eu presenteei a minha equipe com uma palestra dele, porque muitas pessoas, às vezes, têm tudo o que querem, têm pernas, braços, saúde, tudo, e ainda reclamam. Um bom salário, uma família linda, maravilhosa, e ainda reclamam. Então, eu achando esta pessoa que teve esta superação na vida, eu achei por bem trazer para a minha equipe, para fazer uma palestra e motivar todos os meus colaboradores na vida pessoal, na vida profissional, em todos os sentidos da vida. Então, isso aí me levou a trazer ele para cá, para fazer esta palestra para todos os meus colaboradores. Essa reportagem conversa com Edilson Jesus Brasileiro, ele que é palestrante. Edilson, ontem, nos 25 anos da Eletro Sorte, e hoje aqui, você na MCAL, você no grupo de MCAL, fazendo várias palestras, também já participou por várias entrevistas, hoje aqui na cidade de Cajazeiras. É, isso mesmo. Vim ministrar uma palestra ontem para o pessoal da Eletro Sorte, para os parceiros e colaboradores. E hoje estou aqui na DICAL, conversando com os colaboradores daqui, passando um pouco dessa energia positiva para eles. Porque, às vezes, hoje em dia, a gente reclama de tantas coisas tão simples, tantas coisas tão irrelevantes na nossa vida, e a gente esquece o principal, que é valorizar a própria vida, que é agradecer a Deus pelo simples dom da vida, de estar vivo. Recentemente, há dois anos atrás, eu estive na Petrobras, ministrando uma palestra lá, e o rapaz olhou para mim e perguntou, qual é a coisa que você acha mais importante hoje na sua vida, de estar própria, de estar próprio o que, de estar próprio o que, de estar próprio o que, de estar vivo. Porque a gente só temos uma, e a gente tem que valorizar ela intensamente. É maravilhoso. O simples viver. Isso já é maravilhoso. Com a sua avaliação em Cajazeiras, foi bem recebido? Não tenho o que reclamar. A cidade é acolhedora, aconchegante. Pessoas que vocês acabaram de presenciar aqui, pessoas que terminam a palestra, chegam, aquele calor humano, abraçam, pedem para tiram a foto. São pessoas que abraçam o visitante de uma forma carinhosa, que dá aquela vontade, não dá aquela vontade nem de ir embora. Eu estava conversando com o menino pessoal que vieram comigo e disseram, atraíram o meu currículo e distribuí aqui, para eu já entrego aqui, para eu ficar morando aqui. Vou visitar o pôr do sol, exuberante, lindo, aqui de Cajazeiras, lá no açude grande. E fiquei maravilhado com as imagens que eu ouvi lá. Então, quem mora em Cajazeiras está de parabéns. Quem não conhece, vale a pena vir conhecer. E eu queria só agradecer, agradecer a todo mundo que teve comigo ontem e teve comigo hoje. Sou design gráfico, eu tenho um diferencial, vou trabalhar com os pés. O começo era meio difícil, mas aos poucos eu fui me adaptando. E foi se tornando cada dia mais fácil. Perdi minha mãe, eu tinha 18 anos, perdi minha mãe por um câncer. E eu sempre fui um guerreiro, sempre trabalhei, sempre fui atrás das minhas coisas. Porque eu não nasci em família que tinha condições. Meu pai era soldador, tem um oficinante fazer portão, eu me tornei soldador. E daí eu fui convidado para trabalhar na empresa de publicação visual, sendo soldador. Numa área totalmente diferente da parte de computação. 18 de fevereiro de 2006. Data que, para mim, não vou esquecer nunca. Tem um serviço para executar no sábado. Chegou a hora de subir, nos andando, está lá em cima. E eu e o Marcos Tony, a gente subindo, a Luna Rá tinha se trocado uma vez. Ela estava toda desgastada já. E o ferro acabou enganchando. E nesse desenganchar, a gente acabou puxando para lá, puxando para cá. Acabou o ferro de fixação aí em cima da rede de alta tensão. A rede de alta tensão puxou o ferro, o magnetismo da rede de alta tensão. E a gente sofreu três descargas elétricas de 13.800 volts. Essas três descargas elétricas, elas entravam, vinham pelo ferro. Eles entravam nas minhas mãos. Eu acabei me tornando mais um condutor do que um receptor. Ela entrava nos meus braços e saía onde eu tivesse contato com o Terra, que ele chama. E saíram duas, entre as minhas pernas, nas minhas virilhas e saíram uma no meu pé. E como o Marcos Tony estava em cima de uma taula, não andamos com a mão nos ferros na placa. Então ele foi o receptor. Ele caiu lá de cima, quebrou o pescoço. Nessa queda dele, ele teve a parada cardíaca e ele faleceu. Eu fiquei pendurado na placa, no outdoor. Já não aguentava mais, já estava queimando o pé, o tênis, já estava pegando fogo, a calça. O óculos já tinha... Na primeira descarga, o óculos estourou no meu rosto. Aí foi quando os meninos da Cosan chegaram, subiram, me entregaram para os bombeiros. Os bombeiros fizeram resgato. Quando eu cheguei no hospital, a mulher estava me esperando, mandou cortar a minha roupa toda. Já estava lá me lavando com soro, eu perguntei o que é que ele... E aí, doutor, o que é que vai fazer isso? E aí, e aí você vai para Natal, não vai morrer na minha mão, não. Cheguei Natal de 4,5 horas e já tinha uma equipe me esperando, lá direto para a UTI. E na segunda, que tiraram o sedativo, foi que eu ouvi a situação, a gravidade, meus braços tudo queimados, carbonizados. E eu sentia muita dor, e o odor era muito forte. Eu trocava meu pano da cama 3, 4 vezes por dia. Era o jeito que era meu formato, era o formato de sangue com samoura, com suor na cama. Estava deitado, eles achavam que eu estava dormindo. Chegaram para minha tia, informando que ia fazer a aputação dos meus membros superiores, que era o meu braço. E eu me virei e disse, não, doutor, pode aputar, que eu não estou aguentando mais. Quando eu acordei na UTI, eu estava sem os membros superiores, sem os braços. Mas eu ria muito, né, porque eu não sentia mais dor, mas eu senti os braços como sinto até hoje. Ele coça, coça no meio dos dedos, dói na palma da mão, dói no cotovelo. E eu sinto a mão completa, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, legal, o midinho, o dedão. E ele perguntou, você sabe por que você veio para o centro de cirurgia? Sei, ele fazia a aputação dos meus braços. Acharam um pouco surpreso, eles levantaram o lençol, eu levantei e comecei a rir. Ele perguntou por que eu estava lendo, porque eu não estou mais sentindo dor, mas eu estou sentindo o braço aí. E depois me explicaram, que era o que ela chamava de sensação fantasma. E às vezes quando o pessoal tinha algum problema em outros setores, eles traziam para conversar comigo. Tem um rapaz lá que sofreu um tiro lá da perna, disse que não ia mais andar, ia pular do terceiro andar. E eles trouxeram esse rapaz para conversar comigo, para eu dizer a ele que a vida não era daquele jeito. E com dois, três dias depois, chegou lá de moleta dizendo que estava de alta, que ia para casa, já estava andando e tal. E veio me agradecer. E aquilo ali para mim, já só ficava satisfeito demais com tudo aquilo. Andar foi um processo doloroso. Quando eu recebi a notícia que eu vinha para casa, mas a fisioterapeuta disse, você só vai para Caicó, quando você estiver andando. Então eu disse a ela, em dez dias eu vou aprender a andar, vou voltar a andar, o que eu não fiz nesses seis meses. E nesses dez dias, apesar do sofrimento, apesar de tudo que eu passei, eu voltei a andar. Eu recebi alta e quando eu cheguei em Caicó, aquela festa toda, aquilo ali, aquela uma de gente na entrada de Caicó, me esperando, buzinando, pipi, pipi, soltando fogo. Cara, eu não me aguentei não. Quando eu cheguei em casa, que eu vi aquele apoio todo dos meus amigos, e eu me visitar todo dia, estava aquela turma lá em casa, sabe? Sempre me motivando, sempre me dando força. Aí foi quando eu vi que realmente eu tinha que vencer, não por mim, mas sim pelas pessoas que acreditavam em mim. A vida vai ser assim? Vai. Então, a partir de hoje, a vida vai ser assim, então vamos viver ela da melhor maneira possível. Quando eu vi que eu tinha essa habilidade com os pés, se podia fazer isso, se podia fazer aquilo, comprei o computador pra mim. Eu comecei a mexer devagarinho. E o menino via fazer a camisa do Bloch, chegou o canal para fazer a camisa do Bloch, eu fui na empresa para recomendar a camisa do Bloch, chegou lá e levou um chá de cadeira. E eu fui prestar atenção qual era o programa que o cara, o menino estava mexendo pra eu tentar aprender, né? Viu o programa qual era, sabe? Isso aí é o programa que eu usava na empresa lá que eu trabalhava. Então, eu fazia o seguinte, eu vou baixar esse programa e vou tentar aprender. Então, eu fui na internet, procurei umas videoaulas no YouTube, achei um curso online e terminou todas as videoaulas que tinha pra fazer, todos os redesenhos que tinha pra fazer, eu peguei e fui e fiz a camisa do Bloch naquele ano. Então, a gente foi encomendar a camisa, a gente chegou lá, o rapaz perguntou o que ele tinha feito, isso não foi eu. Isso não, o design, isso foi eu. Não, como assim, isso foi, foi eu. Foi, foi ele, fiz com os pés e tal. Ah, tá de brincadeira, ele disse, não, foi eu. Tava ali em casa, o design da empresa chegou lá em casa, foi ver. Até Eduardo é um amigão meu, depois acabou me ajudando, dando algumas dicas. E começou a ver, sabe, a gente trabalha, começa a ganhar dinheiro com isso, você trabalha muito bem e tal. E eu disse, é, eles que trabalham com isso acham que eu trabalho bem, então vamos lá. E aí comecei a fazer, comecei a fazer cartãozinho de visita pra manicure, cartãozinho de visita pra mototáxi. E hoje sou feliz com o que faço, adoro o que faço, amo o que faço, tenho minhas limitações como todo mundo tem suas limitações, sempre com sorrisos no rosto, sempre agradecendo por tudo, pelas oportunidades, agradecendo pela confiança que todos me dão. E antes que me conhecia pelo que eu passei, e depois conhecia meu trabalho, e hoje me conhece pelo meu trabalho, e depois sabe da minha história, pra mim isso é gratificante demais, sabe, que eu venci. Graças a Deus não tenho que reclamar na minha vida, minha vida ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu vou dizer quantas vezes for possível, minha vida, eu não troco minha vida pela vida de ninguém. De sandália havaiana ou descalço, ou de terno e gravata, do jeito que for, sofrer, do mesmo jeito. Porque o que me define não é o rótulo, que isso é o conteúdo que tá dentro do vasilhão. O que me define são minhas atitudes, são o meu modo de pensar, e não a camisa que eu tô, o short que eu tô. Quem realmente a gente tem que valorizar são as nossas famílias, nossos familiares, nossos amigos. E tudo que eu fiz e faço até hoje, são pra eles, são pra eles verem que a fé deles não foi em vão. Que o momento que eles pararam pra rezar, pra pedir a Deus que eu ficasse bom não foi em vão. Que nada que eles fizeram... E eu dizia, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E eu sabia que se eu desistisse, eu desisti muita gente. Então eu fiz de tudo pra eu não desistir, porque não era só eu que tava desistindo, não era muita gente que tava desistindo. Porque tinha muita gente que tava comigo naquela hora. Então, eu sempre, sempre, sempre pensei positivo. Sempre fui atrás, porque era o que eu queria, era simplesmente estar vivo. Só isso, eu queria estar vivo. Seja forte. Porque quando você é forte, você não é forte porque você é forte. Você é forte porque tem uma fortaleza ao seu redor, a sua família, os seus amigos. Eu sei como foi doloroso, tudo que eu passei foi muito doloroso, foi muito doloroso. Mas se fosse possível passar por tudo novamente, eu passaria. Passaria só pra estar vivo. Não importa como, só vivo. Pra mim já tá tanto. Então... Não importa como, só vivo. Tchau!